A velocidade da luz não mais como sendo uma poderia fazer o C, que é a velocidade da luz, não ser mais um invariante. Poderiam ser, segundo esses estudos dessa eletrodinâmica, seriam efeitos devido à gravidade quântica. Tivemos também a eletrodinâmica de Rorava-Lipschitz, também que é uma eletrodinâmica com isotropia de escala, que deve ser algum efeito mensurado em energias mais altas também. A eletrodinâmica capa deformada. Essa aí foi até o Edilberto Silva, da UFMA, que me chamou a atenção para essa eletrodinâmica que eu não conhecia. Quer dizer, o espaço-tempo deixa de ser comutativo e aí isso vai dar uma eletrodinâmica com efeitos interessantes também. E o eletrodinâmica com setor escondido, que é a eletrodinâmica, em que inclui os áxios e os parafótons. E aí a gente pode, com esses parafótons, que é uma espécie de fotomassivo de massa muito baixa, nessa eletrodinâmica a gente pode compreender a existência de cargas, chamadas milicargas. São partículas não percebidas, que podem ser partículas de matéria escura, mas com uma carga fracionada, uma carga pequena, em relação à carga fundamental. Então, essas são as extensões, as 12 extensões que a gente contempla com física. Aliás, tem 14, são 14. Não, 12, está certo. São 12. 12. Além do modelo padrão. Pode passar, por gentileza, de transparência. A categoria 3 é muito interessante. Aqui eu não coloquei, mas são 15 extensões. São todas extensões não lineares. Então, é quando a eletrodinâmica, ou o eletromagnetismo, deixa de satisfazer o princípio da superposição. A gente começa a olhar isso na década de 30, mas, na verdade, essa discussão veio lá em 1604. Kepler, em 1604, ele já questionava o que seria a superposição de duas frentes de onda, de duas, digamos, da luz. Ele tentava estudar luz vermelha, luz verde, luz azul, luz amarela. Quando essas luzes se encontram, será que uma passa pela outra sem ter efeitos, ou a gente modifica a luz por conta do encontro dessas ondas? Ele não sabia ainda que a luz era uma onda, mas ele já estudava se valeria o princípio da superposição ou não. Essa questão é retomada em 1690 por Huygens, e depois, só na década, no século XIX, em 1815, Fresnel vê que a luz é uma onda, não ainda é eletromagnética, mas é onda. E aí Marx, em 1865, vê que a luz é uma onda eletromagnética. Mas a questão é, o eletromagnetismo, até então, ele não tinha nenhum efeito de não-linearidade. Só, então, na década de 30, com a proposta de Dirac para o vácuo quântico, o vácuo quântico deixando de ser o vazio absoluto, mas passando a ser um meio material onde partículas e antipartículas estão em processos virtuais de aniquilação e de reaparecimento sob a forma de radiação, é que aparece a eletrodinâmica de Euler-Reisenberg, que foi estudada em 1935, e a eletrodinâmica de Born-Infeld, que é uma eletrodinâmica muito interessante, que foi redescoberta. Born-Infeld fizeram uma abordagem puramente geométrica. Na década de 90, final da década de 90, 1998, um grupo de russos mostrou que se nós pegarmos uma teoria de cordas abertas e formos estudar o eletromagnetismo que deriva dessa interação de cordas abertas, o que a gente obtém é a teoria de Born-Infeld. Então, Born-Infeld antecipou de 60 anos algo que a teoria de cordas deu no final da década de 90. A eletrodinâmica axiônica, que também, eu estou colocando aqui de novo, ela também é não-linear, porque ela introduz essa interação do axion com o fóton. E aí nós temos uma série de eletrodinâmicas interessantes, que eu não vou citar todas aqui. São eletrodinâmicas que são muito inspiradas pela física de buracos negros, sobretudo essa eletrodinâmica que está mais aqui embaixo. A eletrodinâmica não-linear de Bardin e a eletrodinâmica não-linear de Bronikov e aquela eletrodinâmica que está ali em cima, Hoffman-Infeld. São eletrodinâmicas associadas a buracos negros com carga, buracos negros carregados. Podem ser buracos negros com carga elétrica ou com carga magnética. Isso dá uma série de eletrodinâmicas não-lineares interessantes que podem ter repercussão. Hoje a gente começa a ter repercussão no próximo slide que eu vou colocar aqui, que é o que eu acho que pode ser uma física muito interessante daqui a poucos anos. Pode passar o próximo slide, por favor. Isso. Olhem só. Aqui eu estou dando uma série de experimentos muito interessantes. Uns já estão em andamento, outros não. São experimentos que testam e que podem... Poderão também testar a não-linearidade através de investigação das propriedades do vácuo quático. Então, esses lasers aqui são todos experimentos feitos com lasers muito potentes, mas cada vez mais potentes e que eu vou explicar por que eles são tão interessantes. Esse experimento TVLAS se chama polarização do vácuo por laser. É um experimento conduzido na Universidade de Padova, na Itália, em que lasers vão polarizar... Quer dizer, você vai estudar o efeito de polarização do vácuo por laser. Laser com frequência muito alta, como eu falei, tem uma energia muito alta, pode excitar os pares virtuais e começar a testar as propriedades eletromagnéticas do vácuo. Depois, esse experimento LSW, que é feito na Alemanha, Like Shining Through Walls, que é o experimento que vai estudar a interação possível de axiões com fótons. Esses axiões são partículas escalares ou pseudoescalares que podem ser candidatos à matéria escura. E nessa eletrodinâmica axiônica, o fóton pode oscilar para um axiom, atravessar uma parede opaca pela qual o fóton não passaria, e depois de atravessar a parede, ele pode sofrer uma oscilação e virar fóton. Então, é o experimento da luz que passa através de paredes opacas. Esse experimento é um experimento extremamente delicado que vem sendo feito na Alemanha para tentar verificar a possibilidade de ter essa interação em laboratório entre fótons e axiões. O experimento BMW é na França, em Toulouse, que é a birrefrigência magnética do vácuo, que é também estudar propriedades magnéticas do vácuo, porque se nós temos, dependendo da teoria não linear, o vácuo pode apresentar propriedades de birrefrigência. A única teoria não linear que não dá a birrefrigência do vácuo é Borninfeld. Daquelas que eu passei ali na outra transparência, todas dão. A birrefrigência do vácuo é o seguinte fenômeno, você manda uma onda eletromagnética no vácuo. Se essa onda eletromagnética for polarizada, circularmente polarizada, no sentido horário ou no sentido trigonométrico, dependendo se a polarização é direita ou esquerda, a velocidade muda. Então, a velocidade passa a ser função, a velocidade de propagação da onda, passa a ser função da sua polarização. Ou seja, o material apresenta dois índices de refração. Uma velocidade se for polarizado à direita e outra velocidade se for polarizado à esquerda. Isso se chama birrefrigência magnética do vácuo. E isso aí, esse efeito, pode ser um efeito interessante para decidir qual das teorias não lineares, qual das formulações não lineares se aproxima mais desse resultado, quer dizer, bate mais com os dados experimentais. São experimentos muito delicados que vêm sendo feitos. Na Alemanha tem esse Vácuo Holholm, que é o colisor de fótons, que vai estudar um efeito que foi previsto em 1934 e que até hoje não foi detectado, que é o efeito chamado Breitwiller, que é o efeito em que dois fótons se combinam, se aniquilam para dar matéria e antimatéria. É gama, gama, ainda é mais, é menos. Então, esse experimento, quer dizer, esse cálculo teórico que é conhecido desde a década de 30, é o efeito Breitwiller, mas o experimento nunca conseguiu ainda detectar a transformação de radiação em matéria e antimatéria. Um experimento na Alemanha muito importante também, que vem sendo feito para estudar axions, e axions, a gente sabe, aliás, até a Patrícia me colocou em contato com um italiano que é um dos chefes desse experimento, que é o X-FELS, que são lasers de raio-x a partir de elétrons livres, X-ray-free electron lasers. Esse experimento também é um experimento interessante para estudar a interação, poderá estudar a interação fóton-axiom, através desses lasers de raio-x, que são lasers de alta potência e de alta frequência. Esse experimento ELI, Extreme Light Infrastructure, ele já está em andamento, ele é uma colaboração da República Tcheca com a Hungria e com a Romênia. Esse experimento também é um experimento de laser superpotente, são esses lasers de pulsos muito curtos, na faixa do centro do segundo, 10 a menos 14, 10 a menos 15 segundos. Então, são lasers de alta intensidade e que podem, devido a ter alta intensidade, eles vão ter altos campos elétricos e magnéticos. Então, com campos elétricos muito altos e campos magnéticos muito altos, a gente pode começar a acessar o regime não linear da eletrodinâmica. Nós temos dois campos críticos na eletrodinâmica, um campo elétrico e um campo magnético. Acima desses campos, a gente já começa a ter que modificar as equações de massa por termos não lineares. São os chamados campos críticos. Um deles é a massa do elétron ao quadrado vezes a velocidade da luz da terceira potência, dividido pela carga do elétron, vezes H cortado. M2, C3 sobre EH cortado. Isso dá 10 a 18 volts por metro. E o campo magnético correspondente é massa ao quadrado, C ao quadrado sobre EH cortado, que dá cerca de 10 a 9, 10 a 10 Tesla. Então, acima desses campos, a gente já começa a perceber uma estrutura não linear. E esses lasers são muito intensos, então eles têm campos elétricos e magnéticos altos. E aí eles podem começar a detectar a estrutura não linear do vácuo. E a estrutura não linear do vácuo pode apontar para a física, além do modelo padrão. O SELF já está em andamento também em Xangai, é o Xangai Ultralaser Facilites. E o CEL, que vai ser também em Xangai, vai começar a operar em 2023. Que também é, que botei errado, é Station of Extreme Light. Então, esse é para também, e o Excels, que vai ser inaugurado na Rússia, cerca de 2026, esse vai trabalhar com exa-watch. O CEL e o SELF, o SELF trabalha com 10 a 15 watts, peta-watch. O CEL já está na faixa do 10 a 16 watts de potência. E o Excels vai atingir 10 a 18 watts. Então, vocês imaginem, 10 a 18 watts de frequência, com um feixe muito pequeno, de uma superfície, de uma área muito pequena, quer dizer, potência sobre área, dá intensidade. A potência é alta, a área é pequena, então a intensidade vai ser muito alta. Isso vai dar campos elétricos e magnéticos muito altos, que é o que se chama a quebra do vácuo. Então, eles vão produzir campos tão intensos que vão fazer com que elétrons e pósitrons possam ser ejetados a partir do vácuo pela atuação desses campos elétricos. Então, esses experimentos são muito interessantes e eles vão poder medir uma física nova, talvez além do modelo padrão, talvez efeitos que a gente tenha dificuldade de medir no LHC por causa da complexidade dos experimentos, do background, quer dizer, a Patrícia e o Parinaldo podem falar disso muito melhor, assim, as dificuldades e também porque o LHC é uma máquina de quark, ela não é uma máquina de extrema precisão, porque para ter precisão a gente precisaria ter um colisor de elétrons e pós-étrendrons, por exemplo. Então, é uma máquina boa para fazer descoberta, mas talvez não para ir na estrutura fina dos efeitos. E esses lasers poderão ser muito interessantes. eu chamo a atenção disso porque eu acho que um estudante que está em graduação ou até mesmo em pós-graduação, ele pode, nessa linha aí, procurar fazer trabalhos muito interessantes, né, e já preparando para uma física que vai estar sendo experimentada dentro de três anos, dentro de três ou quatro anos. Então, última slide, por favor. Acho que agora é o slide final. que é a categoria quatro, que é a extensão por dimensionalidade. Eu não vou falar muito disso, está aí a referência, depois as pessoas podem interagir comigo, mas são eletrodinâmicas muito interessantes, sobretudo em conexão com a física de matéria condensada de baixa dimensionalidade. Materiais bidimensionais e materiais unidimensionais, até como o fullerento. Então, a gente tem a eletrodinâmica emergente desses líquidos de spin, é uma eletrodinâmica interessante, tensorial, quer dizer, é rever as equações de Maxwell dentro de um cenário completamente diferente do cenário eletromagnético tradicional. Mas, a gente está falando de campos elétricos, de campos magnéticos, de propagação de sinais dentro de um outro ambiente. É enriquecedor, porque a gente, ao mesmo tempo que está estudando novos materiais, está olhando uma nova eletrodinâmica. Eletrodinâmica de Maxwell-Tran-Symons, que é importante para o efeito Hall-Quântico, é importante hoje em conexão com a espintrônica, supercondutividade, altas temperaturas críticas, quer dizer, em física de mundo planar, quer dizer, dimensão planar, duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal, que a gente chama de um mais dois, uma dimensão de tempo e duas de espaço. Essa eletrodinâmica é uma eletrodinâmica muito interessante e que vem sendo abordada em conexão, por exemplo, com efeitos de supercondutividade, altas temperaturas críticas. Bom, eletrodinâmica aí também, essa chamada Fraction Topological Insulators, ou esses chamados isolantes de Chern, que é uma eletrodinâmica interessante também, um variante da eletrodinâmica de Chern-Symons, e esses isolantes são isolantes novos, é material novo que pede uma nova eletrodinâmica, a eletrodinâmica planar-quiral do grafeno, estudada por Jacques Vipi no início dos anos, é, no início dos anos 2000. Essa eletrodinâmica interessante para falar da separação carga-spin, é uma coisa interessante, porque em física bidimensional, o que pode acontecer é que, se você tiver um sistema eletrônico, esse sistema eletrônico pode apresentar duas categorias de excitações. Uma excitação que, a partir do eletro, vai gerar uma excitação que tem spin, mas que não tem carga. Seriam tipo férmios de maiorana, partículas com spin, meio, e carga, zero, que são chamadas de hollons, e spinons, perdão. E as partículas que vão ter carga, mas não tem spin. Então, é como se a gente tivesse essa separação da carga e do spin do elétron para formar dois tipos de excitações dentro do mesmo material. Isso aí é uma eletrodinâmica que requer, ela é muito parecida com o modelo padrão, ela tem uma simetria SO2-1, introduzida por Fröhlich e Marquette. Esse Marquette até foi o meu colega de doutorado, lá na Cícia, ele é um italiano da Universidade de Padova e foi orientado pelo professor Fröhlich, e eles desenvolveram essa eletrodinâmica que é muito rica, do ponto de vista até mesmo das simetrísticas, é trazer realmente a teoria quântica de campos e uma física muito análoga à teoria eletrofraca para a física de matéria condensada. Eletrodinâmica axiônica planar, essa eletrodinâmica de Calusa Klein em cinco dimensões, olha só, a matéria condensada tem um trabalho muito interessante de 2013 do Iten Chang e que eles mostram que você pode compreender o fenômeno dos supercondutores topológicos a partir de uma eletrodinâmica cinco-dimensional com uma compactificação de uma dimensão. É um trabalho interessante, foi um trabalho polêmico, que apesar do item ser que o autor ele levou mais de um ano para ser publicado, mas é um trabalho interessante que mostra uma eletrodinâmica muito rica em cinco dimensões e a repercussão dessa eletrodinâmica quando se faz a compactificação para o mundo de dimensão mais baixa. Depois, a eletrodinâmica em dimensões fractais, o que seria? Seriam as equações de Maxwell num espaço fractal, onde a gente tem dimensões que não são inteiras. Isso leva a um cálculo novo que é o chamado cálculo fracional, tem muita literatura sobre isso, isso aí tem sido muito interessante. Então, tem esses efeitos de dimensionalidade, eles podem mexer fortemente também com a eletromagnetimática. Eu já estou finalizando e peço desculpas se houve problemas com a transmissão, eu não percebia que realmente a minha internet não caiu hora nenhuma, mas eu não sei se pode ser um problema da rede minha mesmo, aqui de casa, mas eu queria só chamar a atenção para isso, motivar um pouco o estudante, até mesmo o colega professor, quando for dar um curso de eletromagnetismo, a gente tem muitas coisas que a gente pode buscar que, no fundo, a gente vai aprender tudo o que a gente aprenderia em um curso tradicional, propagação de ondas e meios materiais, as condições de contorno e botar os problemas de contorno para resolver as condições de Dirichlet, as condições de Funoima, fazer todos aqueles problemas que a gente faz no Jackson, que são chatos e grandes e longos, dentro de eletrodinâmicas diferentes, que estão saindo na literatura. e a gente abre geralmente o HEP-TH ou até mesmo o Astro-PH, na parte de astrofísica, ou, sobretudo, na parte de matéria condensada, a gente encontra muita discussão sobre essas alterações, essas novas extensões eletromagnéticas, que são trabalhos que estão saindo de pesquisa, e aqui no CBPF, colocando essas discussões em curso, vários estudantes, no final do curso, conseguiram fazer um paperzinho, ao invés de fazer uma prova final para ver se passa ou não, faz um paperzinho, porque o cara leu o trabalho, estudou um trabalho e entendeu que podia fazer algumas alterações e acabou que esses pequenos projetinhos ao longo do curso viraram papers no final do curso para esses estudantes. Então, motivo curso, motivo professor, porque não é fácil a gente ensinar o Jackson a vida inteira. O Jackson é um livro chato, é um livro importante, mas é um livro que a gente pode fazer as mesmas coisas do Jackson mudando as eletrodinâmicas. Então, é por isso que eu estou acabando e desculpa se eu às vezes falo um pouquinho mal do Jackson, mas assim, é porque eu acho que no Brasil o Jackson é quase que um ritual iniciático. Eu já ouvi gente dizer que não se faz, não se forma um físico sem passar pelo Jackson. Aí eu sempre arrebato dizendo o seguinte, Salã não conhecia o Jackson, Dirac não conhecia, quer dizer, nunca estudou o Jackson, Dirac fez tudo o que fez, ora, francamente falando, o professor Dirac lá uma vez ele contou lá no curso que ele estava dando para nós que quando ele começou o doutorado em Cambridge de 1923, ele tinha ouvido falar das equações de Maxwell. No entanto, em 1927, ele quantizou as equações de Maxwell. Então, é importante o Jackson para a gente ter uma formação, mas assim, não precisa fazer tudo que está no Jackson. O que está no Jackson transplanta para outros eletromagnetismos. Estudo o eletromagnetismo do grafeno, estudo o eletromagnetismo de Borninfeld, estudo o eletromagnetismo de Higgs, de Maxwell Higgs, ou seja, a gente pode variar muitas coisas e não ficar... Porque a gente sabe, faz eletromagnetismo no primeiro, no terceiro período, no quarto período, depois faz no curso de graduação no terceiro ano, geralmente, tem o Greiner ou um livro semelhante. Depois ainda... Na minha época, eu ainda tinha dois Jackson, Jackson 3 e Jackson 4. Dois eletromagnetismos na pós-graduação e você fica... Isso te deixa fora da pesquisa. Você poderia estar fazendo pesquisa já dentro do curso de eletromagnetismo. Basta pegar o Archive e procurar eletrodinâmicas novas. Olha, eu peguei 49 extensões, isso até outubro do ano passado. Francamente falando, acredito que esse ano deva ter passado mais algumas. Eu não tive tempo de passar dois dias catando, catando. Mas tem saído... Deve ter saído coisa nova para a gente colocar nessa nossa vista aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Desculpa não ter mostrado nenhuma equação, assim, ter mostrado nenhum cálculo complicado, mas eu estava mais tentando fazer um trabalho de, assim, de apresentação de possíveis ideias que a gente pode ter para os nossos cursos. E deixar, quem quiser interagir comigo, eu não coloquei aqui as referências, porque ia dar muitas coisas, mas muitas dessas eletrodinâmicas eu tenho as referências. Se alguém precisar, me escreve, eu mando o PDF dos papers que eu tenho. Ou então, pelo título, vocês vão localizar nos archives e na literatura também. Então, muito obrigado aí, a Clarissa, muito obrigado ao Teste, ao Leandro, Patrícia, Camila, Jacinto, Álvaro, Paulo Rogério e o papazão, o sultão Farinaldo aí. Obrigado a vocês. E agora, o que eu faço? Eu fico aqui, eu tenho pedido, aí eu fico aqui. Bom, agora, professor, a gente tem tudo. Nós que agradecemos a apresentação, essa sonha da apresentação. Agora a gente abre para as perguntas. Tá certo, então tá joia. Só para fazer uma perguntinha a vocês só. eu li uma tese, uma dissertação de mestrado e depois eu fui convidado para uma tese de doutorado porque eu não pude ir, quer dizer, eu tive que recusar o convite porque eu tinha uma tese no mesmo dia de um rapaz chamado Pierre Akemansoy. Eu acho que ele era orientado o professor Léo Medeiros. Ele fez uns dois trabalhos interessantes sobre eletrodinâmica não linear. Eu não sei se ele ainda está por aí porque ele já terminou o doutorado. Da última vez que eu vi o Pierre, ele estava se mudando. eu acho que ele foi para ir para São Paulo porque eu lembro, mas eu não sei exatamente a faculdade, mas ele estava indo para São Paulo. Então pode ter vindo para o IFT ou para a USP, que ele fez um trabalho. Então talvez tenha vindo até para a USP. Eu acho que foi para o IFT. Eu não me recordo exatamente agora, mas acho que era para a Unesp. Para a Unesp. Então deve ser a IFT porque ele fez um trabalho bonito sobre vínculos sobre eletrodinâmicas não lineares. Eu até pedi a tese de doutorado dele, ele me mandou, mas eu não podia ir porque eu tinha uma tese marcada no mesmo dia. Foi dezembro, eu acho, de 2018. 2018, eu acho. Mas aí eu queria saber se ele estava por aí. Não, então já viajou. Depois eu entro em contato. Bom, então pessoal, eu estou disponível aqui se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, o que eu puder responder, eu estou às ordens. Professor, eu tenho uma pergunta. Existe alguma teoria dessa já? É, sou eu, Leandro. Leandro, fala aí, Leandro. Tem alguma teoria dessa que já tem algum resultado, sei lá, para engenharia de materiais? Tem, tem. Para materiais tem. Essa, olha, essa eletrodinâmica Maxwell-Chann-Simons, por exemplo, tem resultado para materiais. Essa eletrodinâmica que irá do grafeno, do Jaquiv e Pi, eles veem a existência de certos vórtices que esses vórtices foram detectados. Então, tem sim, tem coisa. Essa eletrodinâmica, a primeira que eu dou lá em cima, a eletrodinâmica tensorial emergente em líquidos de spin, essa eletrodinâmica eu descobri por uma tese de doutorado, o rapaz fez uma tese de doutorado nos Estados Unidos, onde ele tem a teoria e tem também resultado experimental. Então, já tem dessas assim, sobretudo, essas aplicadas a materiais de baixa dimensionalidade, já tem resultado sim. Bom, tem uma pergunta aqui no chat, lembrando que quem quiser fazer a pergunta pode fazer, abrir o microfone ou escrever no chat. A pergunta da Yoksara, ela diz, no caso dos acoplamentos das partículas neutras, o professor falou de acoplamentos fóton-rigs neutro. Nesse caso, a gente deve considerar o limite da massa, porque vai ter anomalias, como se pode solucionar? Tá, é só o seguinte, na teoria de, vamos dizer, teoria eletrofraca, aí você tem o campo de Higgs, tem os bósons vetoriais SO2 e o bóson vetorial U1, da hipercarga fraca. Aí com a quebra espontânea da recombinação de campos, e aí o que emerge como fóton é uma combinação da terceira componente do iso-spin com o campo de hipercarga fraca e o Z0 é uma outra combinação, uma combinação ortogonal. Então, na verdade, o Z0 e o fóton aparecem como combinações lineares dos bósons vetoriais neutros de SO2 e U1. Agora, na teoria eletrofraca, o fóton e o Higgs, eles não interagem diretamente. Nós não temos, como a gente fala na linguagem da teoria clânica de campo, nós não temos nenhum vértice que ligue o fóton diretamente ao Higgs, porque qualquer coisa que tenha vértice com o Higgs ganha massa. Então, nem o fóton, nem o neutrino se acoplam diretamente ao Higgs, porque se se acoplassem eles teriam massa. Eles têm acoplamentos indiretos, efetivos, induzidos pelas correções quânticas. Então, na teoria eletrofraca, nós não temos anomalia, a anomalia se cancela, porque se você considerar a anomalia, os férmions são quirais, mas se a gente pega todos os férmions left com as suas cargas, todos os férmions right, sejam quarks que leptons com as suas cargas, as anomalias se cancelam. Então, a teoria eletrofraca é livre de anomalia. Então, a anomalia não interfere nesse processo. Agora, a quebra espontânea da simetria, sim, o fóton fica sem massa e o Z0 adquire massa. Agora, o fóton e o Z0 podem interagir, mas por efeito de loop, não por efeito direto. Então, eu posso ter um espalhamento fóton-fóton indo em Higgs-Higgs, por exemplo. Claro que vai ser um espalhamento muito supresso, porque nos loops quânticos vão aparecer W e Z0, que tem massa muito grande. Isso vai puxar muito para baixo a amplitude de probabilidade para esses processos. Então, agora, nós podemos sim, do ponto de vista da teoria efetiva, verificar, se no LHC, quando forem medidos, no CMS ou no Atlas, forem medidos esses espalhados, vamos dizer, fóton-fóton indo em dois Higgs, por exemplo, a gente pode ver essa sessão de choque comparar com o cálculo teórico. Aí, dentro do, daquele, vamos dizer assim, do afastamento entre o resultado experimental, a diferença entre o resultado experimental e o resultado teórico, obedecendo a barra de erro, em função da barra de erro desse experimento, a gente pode ver se esse efeito é um efeito novo ou não, porque pode ser que a gente já sabe hoje que o modelo padrão, a própria teoria eletrofraca, ela não é uma teoria fundamental, ela já é uma teoria efetiva também, apesar de ser renormalizável e unitária, mas ela é uma teoria efetiva, deve ter uma teoria mais fundamental por trás. E aí, a pergunta é, se aparece um vértice anômalo esse chamado vértice anômalo entre o fóton e o Higgs, isso pode estar indicando algum efeito de uma física que nós não estamos detectando no modelo padrão. Se eu entendi bem a pergunta da Yoksara, a questão é, vamos buscar esses vértices, esses acoplamentos anômalos que não estão no modelo padrão. Higgs e Z0, eles não estão no modelo padrão. Eles interagem, mas só por correção de loop. Como, por exemplo, eu tenho um vértice direto entre o Higgs, por exemplo, o Higgs e o W mais e o W menos. Então, W mais, W menos, tem um vértice com Higgs. W mais, W menos, tem vértice com dois Higgs. Agora, mas a gente não tem Higgs com fóton. Se aparecerem esses acoplamentos de Higgs com fóton ou também do Z0 com fóton, porque são partículas neutras, então, a massa do fóton, a carga do fóton é zero, a carga do Z0 é zero. E eles não têm momento magnético. Então, eles não têm interação eletromagnética direta, só via loop, via loops quânticos. E isso aí dá uma interação muito pequena. Mas, o quanto, né, esse vértice anômalo aparecer na interação eletrofraca, isso pode estar indicando um sinal de uma nova física além do modelo padrão. Então, é por isso que no CMS, no Atlas, se dá bastante, assim, tem uma, tem colaborações que vão estudar a presença desses vértices anômalos. Eu acho que essa é uma questão até que a Patrícia conhece bem. Eu até já peguei uma literatura desse assunto com a Patrícia mesmo. Oi, eu posso até falar. Bem, não vou lutar detalhes de teoria, mas no CMS, também no Atlas, se vocês quiserem verificar esse tipo de reação, né, esse tipo de análise, vocês procuram pela produção central exclusiva de Higgs, de W, é, Central Exclusive Production, SET, que é exatamente isso, né, você tem dois fótons que são irradiados dos quarks, certo? Então, eles sucumbem, eles interagem e você tem a emissão de WW, de dois bósons W, ou então você pode fazer Higgs também, né, com loop, né, porque ele não acopla com loop, mas você tem a produção de Higgs e aí o Higgs decai de acordo com o que for o canal, mas aí você tem que fazer todo um trabalho de verificação de luminosidade, de energia, para ver se você tem janela, né, para o decaimento, se ele pode ser observado. Agora, a característica dessa reação no LHC, porque o LHC ele é o colisor de prótons, né, então você está ali, você tem radrons interagindo, né, então, a característica dessa produção central exclusiva é que os dois prótons saem praticamente intactos, então você só tem, você só tem ali a produção de dois W's ou de dois Z's, né, virtuais, é, virtuais, quer dizer, no caso do Z, é aquele negócio, você não existe no modelo padrão um acoplamento fóton-fóton-ZZ, né, isso seria um acoplamento quártico, aí você tem que entrar com teoria efetiva, você tem que adicionar, isso aí já é modelo além de modelo padrão, né, então, mas a característica dessa produção central exclusiva é que você vai ter exatamente uma produção central, ou seja, no seu detetor você vai ver o decaimento do, o que o fóton vai produzir, o decaimento dessa produção e nos detetores que estão perto do feixe do LHC, que a gente chama de detetores frontais, você vai ter o sinal desses prótons, esses prótons vão ser detectados, inclusive, atualmente, existe um o PPS que é um espectrômetro de prótons, ele mede exatamente o próton quando ele sai desse tipo de reação, entendeu? Então, é um tipo de reação particular, específica, bem específica no LHC, que não é uma reação normal, assim, usual, mas é uma reação que tem essa característica de você ter dois prótons, os prótons saem rente ao feixe, perdendo muito pouco da sua energia, então, né, eles são detectados e nessa interação, quando eles passam um perto do outro, eles irradiam esse, eles vão irradiar o fóton, os fótons e esses fótons vão... O programa estralo, né, é, é, na verdade, a gente usa para tratar isso, nos geradores que a gente usa de Monte Carlo, a gente usa aquela teoria, aquela EPA, Effective Fóton Approximation, aproximação efetiva de fóton, entendeu? Então, é isso que a gente usa, especificamente isso, então, a gente coloca, isso a gente trata em Monte Carlo a partir desse tipo de reação, tá? Só isso. Ô, Pati, eu acho que você tem nisso um pouco, assim, essa discussão está na tua tese de doutorado, não está? Não, na minha tese de doutorado, eu tenho a fusão de fóton, fusão de bósons vetoriais, qual é a diferença da fusão? A fusão, você vai ter o próton desintegrando, ele vai, ele vai produzir jatos, então, você tem detecção de jatos back forward, então, em regiões diferentes no detetor, então, essa é que é a diferença, mas eu tenho, eu tenho os artigos que eu fiz com o David de Denterria, sobre, então, com o David de Denterria, de produção do RIGS, decaindo em BB barra, em produção central exclusiva, em diversos detetores, quer dizer, aí, a gente faz um tratamento em diversos detetores para ver qual seria o melhor detetor para ver isso. Agora, no CMS, você já tem observação de produção de dois W's, certo? Dois bosons W, isso aí é resultado experimental mesmo, né? Já tem cinco sigma para isso, assim? Qual é o nível de confiança? Não, você já tem a observação de produção de dois W's, porque isso é modelo padrão, né? Então, é acoplamento gama a gama com dois W's, né? Isso. Isso é acoplamento quático com dois W's. É, então você já tem a observação desse tipo de canal. E aí, nisso, você estuda acoplamentos anômalos. Por enquanto, não existe nenhum excesso, quando você coloca as teorias efetivas, não existe nenhum excesso que mostre alguma física além do modelo padrão, né? Por enquanto, não tem nada, a gente não observou nada disso. Tá certo, tá legal. Tá ótimo. Obrigado pelo esclarecimento aí, Patrícia, ajudou. Acho que a questão da Yotsara, que era um pouco essa questão, né? De verificar o quanto a gente já, quer dizer, então não tem evidência experimental ainda de física além do modelo padrão. nenhum, então esses acoplamentos anômalos, teorias efetivas de dimensão 6, de dimensão 8, que é só, né, você mexer um pouquinho nos blocos ali do modelo padrão, e mexer, fazer uma... É, você mexe um pouquinho ali e brinca um pouquinho e cria esses operadores efetivos, né? Eu acho que uma boa referência para quem estiver interessado são os trabalhos do... daquele professor da... do professor lá da USP, que foi o teu... orientador do teu orientador. Como é que é o... O orientador do meu orientador? E a Ana USP? Quem foi? Não, o Éboli... O Éboli, o Éboli, Éboli... Quem foi o orientador do Éboli? O orientador do Éboli foi... O Éboli... É o orientador do... Se quiser... Se quiser referência sobre esse tipo de operadores efetivos, então tem o Oscar Éboli, que é o paper de referência de operadores de dimensão 8. Conheço esse paper. Exatamente. Isso, exatamente. Esse aí foi um paper no qual eu basei a minha tese de doutorado. Aí tem... Então, estou lembrada por isso, a tua tese, é isso. É isso, isso é do Oscar Éboli. Oscar Pinto Éboli. Operadores de... Quartic Gage Couplings Dimension 8. Operadores de dimensão 8. Isso, exatamente. E esses operadores a gente usa também nesses canais de produção central exclusiva que eu falei. É esses operadores que a gente usa. Entendeu? Está certo. É isso aí. Esses operadores efetivos, não é? Exatamente. São esses operadores que a gente usa. Então, a teoria é essa. Aí a gente usa em diferentes tipos de canal de acordo com o que a gente quer observar. Ah, legal. Obrigado, Pathy. Valeu mesmo. Obrigado aí. Excelente. Gente, a Jogsara escreveu aqui no chat, ela agradece. Acho que ela ficou só inscrito. Obrigado, então. Está ótimo. É só fazer uma propaganda do nosso canal no YouTube. Quem tiver interessado em mais informações sobre esse tipo de processo de colisão foto-foto, pode assistir. A gente teve dois seminários anteriores, um com o professor Sandro Fonseca e com o Gustavo da Silveira, que falaram bastante sobre esse tipo de colisão na OHC. Então, quem quiser pode assistir esses vídeos. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, da Jogsara também. Ela pergunta, na física de sólidos, a junção PN conhecida vai mudar com estas extensões? Ah, tem sim. Tem efeitos dessa junção PN também em eletrodinâmica na matéria condensada. Tem sim. Eu não tenho referência de cabeça, mas eu já vi trabalho que vai nessa direção. Quem me até apontou esse trabalho foi um professor da UFIS em Vitória, Humberto Belich, dessa questão dessa junção PN induzir termos que vão modificar, vão trazer efeitos novos, quer dizer, corrigidos quanticamente, é uma correção quântica nas equações de Maxwell. Tem sim. Ótimo. Outra pergunta do chat, o Paulo Rogério pergunta, pede para que eu, se o senhor puder, fale um pouco sobre a teoria de Higgs. Ah, tá. A teoria de Higgs é o seguinte. De Higgs. Hã? Não, não Higgs. Higgs. Liu Hick. Não, é. Eu vou só letrar. R-I-T-Z. Ah, teoria R-I-T-Z. Teoria de Higgs. Ah, não, olha, desculpa, eu não conheço para falar. Eu não me sinto confiante para não dar uma resposta atravessada para o teu colega, para o rapaz que está perguntando. Eu prefiro me omitir por falta de conhecimento dessa questão. Obrigado. Vou até anotar para aprender para a próxima vez. Higgs, né? Quem é que perguntou? Foi o Paulo Rogério. Tá, você pergunta a ele se ele pode me passar um e-mail, dá o meu e-mail para ele, alael, arroba cbpfbr, porque eu até gostaria de ir mais no fundo nisso. Higgs, tá ótimo. Obrigado. Obrigado, mas eu não sei responder, não. Professor, eu tenho uma pergunta que o senhor comentou teoria de gravidade quanto no pull gravity, né? Sim, sim. Qual o paradigma dessa teoria? Ela também segue o princípio de gauge? Como é que funciona? Também segue o princípio de gauge. A questão de diferença, Leandro, é a seguinte. Na quantum gravity, em geral, você quantiza o campo de gravitação. Quer dizer, você dá um significado quântico, seja para a métrica Gmini, que para a perturbação em torno da métrica plana. Mas o que você faz é quantizar o campo que vai descrever a gravidade. Na loop quantum gravity, a coisa é bem mais fundamental. Você não quantiza o campo, você quantiza os elementos de área do teu espaço-tempo. Então, a quantização, ela está no espaço-tempo, não diretamente no campo. Colocar campos quânticos num espaço-tempo que por si já é quantizado, você tem quanta. Os teus quantas são quanta de elemento de área, não mais o quântum não é um quântum da métrica, é o quântum do elemento de área. Então, você está quantizando, na verdade, a topologia e não a geometria. Por isso que talvez ela seja uma teoria que possa ter uma repercussão a longo prazo mais profunda, porque você está quantizando algo que é mais fundamental do que a métrica, que é a topologia. No caso, qual seria a carga conservada dessa teoria? dessa teoria? Certo. Não, mas você tendo, quer dizer, na verdade, você tendo os teus elementos de área conservados, o que é conservado não é uma carga, são as chamadas dos formas de área. O que é conservado, você quantiza e conserva os elementos de área. Então, você tem uma conservação de um objeto geométrico e a quantização de um objeto geométrico, na verdade, mas é topológico, porque é o invariante. Esses elementos de área são objetos invariantes, não são como a métrica. Na teoria, por exemplo, na quantum gravity tradicional, você tem como simetria de Gage a simetria de Lorentz. Então, você está introduzindo a simetria de Lorentz e tudo que você escreve é invariante local de Lorentz. Na loop quantum gravity, você tem uma quantização mais primordial. Você quantiza, na verdade, são os elementos de geometria. É a geometria das quantizadas. Legal. Isso, como é que é? Isso prevê algum tipo de nova interação ou seria a sua gravidade mesmo? Isso prevê para mim. Não, isso aí não vai ser a sua gravidade, não. Isso aí tem, quer dizer, segundo as pessoas que trabalham, isso aí é muito fortemente desenvolvido lá no Perimeter Institute, no Canadá. E uma das previsões é que talvez, quer dizer, é um trabalho ainda em andamento, é um projeto que ainda está longe de ser concluído, mas provavelmente isso vai, a expectativa desse pessoal, inclusive do Lee Smalling, o Lee Smalling é um dos criadores disso, a expectativa dele é que isso possa resolver o problema da unificação da gravitação com as demais interações. onde você vai começar a introduzir, você vai começar a obter os quarks, os leptons, os objetos fundamentais, as partículas elementares como excitações desse espaço-tempo. E daí, se acredita que essa formulação possa te dar uma melhor maneira de você unificar a gravidade com as demais interações, você rompe as dificuldades através dessa formulação. Bom, pessoal, a gente tem... Se você me escrever, eu tenho duas teses que eu já participei de banca, não foram orientadas por mim, sobre esse assunto. Beleza. Dois ordens. Obrigado. Consegue ouvir, professor? Parece que ocorreu um delay. Não, estou ouvindo. Sim. A gente já está passando um pouco do tempo. Se alguém tiver uma última pergunta, pode fazer. É joia. Bom, se as perguntas vierem depois... Eu tenho uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Você vê por e-mail que eu tenho uma... Estou ouvindo. Primeiro, eu queria agradecer pela abertura de olhos pela sua apresentação. Muito interessante, de verdade. E essa apresentação me fez pensar um pouco nessa questão da necessidade da complementaridade entre diferentes fontes para poder observar os nossos novos fenômenos. E aí, eu fiquei pensando. Existe alguma dessas extensões que podem estar relacionadas como, por exemplo, protetor que não são permitidos pelo modelo padrão, como violação de sabor leptônico, violação de humor leptônico, ou talvez detecção direta de matéria escura, alguma coisa nessa linha? Sim, sim, sim. Por exemplo, essas teorias eletrodinâmicas que eu falei com vocês que são... Por exemplo, a eletrodinâmica axiônica, a eletrodinâmica com parafótons, essas eletrodinâmicas, elas são... Elas abrem a possibilidade de você detectar matéria escura a partir de fenômenos eletrodinâmicos. Esse experimento na Alemanha, o LSW, Light Shining Through Walls, esse experimento, se ele for... Quer dizer, ele está sendo... Cada vez mais os experimentos são refinados, o espaço de parâmetros está cada vez mais restrito. Agora, se esse experimento chegar a uma detecção do axion, isso... Esses processos podem ser revistos do ponto de vista da astrofísica, e isso aí pode ser uma indicação, uma confirmação, de que o axion é uma fração razoável da matéria escura. Então, essas eletrodinâmicas, elas têm repercussão, sobretudo, na astrofísica. Certo, obrigado. Nada, nada. Bem, pessoal, então, a gente vai encerrando aqui a apresentação de hoje. A gente agradece novamente ao professor Laero. Muito obrigado, professor, pela apresentação, pela disponibilidade. Eu que agradeço a vocês a oportunidade desse encontro. Obrigado, professor. E um prazer rever muito de vocês, né? A Patrícia, que eu moro aqui no Rio, mas eu não estou vendo há muito tempo, conhecer alguns de vocês, a Clarice, o Tércio, vocês todos, né? Rever o Farinaldo e onde quer que eu vá, eu sempre digo, a física brasileira impulsionante, vibrante, ela mora no Nordeste. Então, é um grande prazer poder interagir com vocês aí. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço também, professor. E aí eu vou estar saindo do estúdio. Obrigado. Tchau, Lael. Beijinho. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tudo bem.